Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cartão do Zé. Estarei a fazer uma leitura da semana de signos de gêmeos, tá? Uma leitura intuitiva da semana, tá? Estarei a falar um pouco sobre a vida maior de gêmeos, tá? É, focaliza aí, mentaliza aí coisas boas, coisas positivas essa semana, tá? É, Mané Padilho, o que vem pra vida, olha, que vem pra vida maior de gêmeos? Se você quiser, logo duas cartas, recebo, tá? Vem pra vida maior de gêmeos, dá mais uma carta, dá mais uma carta, dá mais uma carta, dá mais uma carta. Três cartas, recebo, vamos ver aí. Olha, deixa eu acertar aqui pra vocês verem. Eu vejo que vocês façam uma certa perda, tá? No seu relacionamento, tá? Uma certa perda. É, uma perda por questão de desgaste mesmo, tá? Infidelidade, tá? Que causará uma separação do seu relacionamento, tá? É, principalmente abalará muito o seu lar, sua estrutura aí familiar, tá? Então, tomem o seu cuidado, tá? Eu vejo vocês aqui tendo que conversar bastante pra se entender, porque eu vejo muitas brigas, tá? Muitas brigas. É, morte de interesse, né? Que é um desgaste, uma perda no seu interesse, tá? Por conta de ter viado rotina, tá? Então, eu vejo vocês tendo que conversar demais pra tá melhorando esse relacionamento de vocês, tá? Senão vai causar uma perda nesse relacionamento, tá? Vai haver uma separação, tá? E principalmente por conta de traições, tá? Olha aí. Eu vejo vocês tendo que tomar um certo cuidado com um homem falar que tá tá tendo progresso, tá mudando, tá? É, não, não Cuidado vocês, principalmente vocês, mas cuidado se vocês devem confiar nessa pessoa novamente se vocês já sofreram, tá? Então, ainda mais se essa pessoa tiver te traído muito cuidado, senão você vai sofrer de novo, tá? Então, realmente todo mundo mete uma segunda chance, todo mundo muda, né? Mas você tem que acompanhar o progresso dessa pessoa, tá? Tem que acompanhar o progresso, porque nem todos são o que fala ser, né? Nem todos são o que fala. Então, eu vejo vocês tendo que tomar um certo cuidado, tá? Muitas brigas no relacionamento, tá? Muitas discussões, tá? É, muitos gastos Porém, eu vejo vocês não ter É... Não perder a esperança que as coisas vão melhorar, tá? Aqui, ó O segredo é vocês persistirem, tá? O segredo é persistir, tá? É... A cobra morre pela boca, né? Morre pela língua, né? Que ele fala assim O peixe morre pela boca É... Então, eu vejo vocês tendo que tomar um certo cuidado aí, tá? É... Não conta a vida de vocês Pra ninguém Ainda mais sua vida É... De relacionamento, tá? Que pessoas desejam que é seu Tá? Então, toma um certo cuidado aí Tá? Então, esse é o recado pra você Pra sua vida amorosa, tá, gêmeos? Tá vendo agora sobre a vida financeira, tá? Só o pôr, cigão Só o pôr da bafé Só o pôr, cigão Só o pôr da bafé Pô, cigão Que vem pra vida financeira de gêmeos Que vem pra vida financeira, pôr, cigão Vamos ver, gêmeos Que vem pra sua vida financeira Só o pôr, cigão Olha, carta do caminho Carta do peixe Eita, coisa boa, peixe Olha só Peixe não, gêmeos Eita, coisa boa, hein Carta do peixe, olha só Carta da árvore Carta dos caminhos Vejo o caminho de vocês muito próximo Essa semana, tá, peixe? Então Uma semana muito próxima Eu vejo vocês tendo que escolher Um certo caminho, tá? É... Eu vejo vocês recebendo propostas De novos empregos Vocês que vem trabalhando já Tá? Propostas de novos empregos Tá? Pra tá ganhando mais Tá? Então vai ficar nessa Nessa história aí Se você escolhe ou não Nessa questão aí Tá? Vejo vocês recebendo muito apoio Da família Tá? Te apoiando nessa escolha sua aí Tá? Uma semana muito boa Começou boa, hein? Olha, eu vejo vocês Vem procurando emprego Tendo que estudar bastante, tá? Tendo que ralar Suar a camisa, tá? Pra tá conquistando aí Esse emprego aí Que vocês vêm pedindo tanto, né? Pode ser ter um concurso público Né? Um concurso público aí Vejo vocês suando muito Alan, suando Tá? Podem ver vocês contando com a ajuda De um amigo Pra te incentivar e te motivar Tá? Então essa é uma semana Muito próxima Pro seu financiar, tá, peixe? Semana muito próxima Estudo Estudo nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais Né? Então a gente Sempre aprende mais A gente Guarda pra gente Né? Então eu vejo vocês estudando muito Pra passar nesse concurso E conseguir esse emprego Que vocês tanto vêm E pedindo Tá? E vocês que vêm Que se tem um emprego aí Vê se recebendo nova Proposta de emprego Tá? Então um recado Do povo cigano Provo seu sim Salvo Seja Vamos lá.